Coração do cristal? Cara, se fosse eu já teria pegado a tempo. Pera! E por que não? Hora do mergulho! Pro laboratório! Meu súdito, configure as coordenadas para o fundo do oceano. Chaca só! Hehehehe! Aaaaaaah! Hã? Aaaaaaah! Eu sou demais! Ai! Uau! Que maneiro! Aham! Ali está o famoso Titanic! E aí, esqueletão! Como vai a vida? Hehehehe! Eu sou demais! Aí está! O coração de cristal! É lindo! Mas vou ter que dar um jeito nesse tubarão! Me senti, madruguinhas! Não podemos resolver isso numa partida de videogame? Aaaaaaah! Vai morrer sua mãe! Papo de queixa! A Eva fica rindo? Aí, quer ver eu tirar esse seu sorriso beijo na sua cara? Segure aqui! Aham? Me dá isso Ai, para de me seguir, seu feio Ai, me ferrei O, a, a, a a A, 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 a O, a, a, a Ui, 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 minha cabeça E aí E ae? Tá tudo bem, pelo menos agora eu consegui pegar o coração Peraí, isso ainda não acabou Eu vou ir no fundo do mar e vou pegar aquele tubarão ferruento Ei, bafo de peixe, acho que você está com alguma coisa que me pertence, não é idiota Aprendam uma coisa, crianças, eu sou inevitável E peguei o coração Isso é de outro filme Aprendam uma coisa, crianças, eu sou inevitável